Fala meus primos, nesse vídeo aqui eu quero mostrar um pouquinho do nosso dia a dia aqui na loja Muitos de vocês aí do canal, às vezes perguntam, mostra a loja primo Então vamos fazer um vídeo caseiro e eu quero mostrar um pouquinho da minha loja masculina Sandrine Mazewear Pra vocês, vamos entrar aqui, vem cá pai Hoje a gente tá organizando a loja porque já tá chegando a data do dia dos namorados Como muita gente vai querer presentear, a gente tá um pouco bagunçado a loja Aqui fica a nossa parte de camisa meus primos, bem organizadinho A gente deixa aqui de um jeito diferente pra dobrar, pra causar uma imagem melhor na hora que a gente vai ver a camisa Tá vendo? A gente expõe as camisas desse jeito, dessa forma Aqui eu quero mostrar pra vocês também, aqui é o lugar que a gente coloca os tênis É... coturno, que agora vai chegar o inverno, né? Sapatênis e tudo mais Vem cá, vamos lá Aqui é uma mesa, que quando a gente comprou a loja essa mesa já tava aqui Aí beleza meus primos Aqui é uma musiquinha aqui, ó Aí meus primos, ó Aqui a gente pegou uma perua A gente fez um balcão caixa bem bacana também Isso aqui é uma perua de verdade, tá? E agora a gente deixou algumas polos guardadas aqui, tá? A gente tá fazendo uma promoção de camiseta polo também Que é um produto que chama bastante atenção Vem, Paty Aí, ó A gente trabalha também com cueca aqui Algumas outras polos Que já são mais polos assim, mais diferenciadas Que nem a marca eu gosto, apostamento E nessa parte da loja aqui, ó Que vocês podem ver Pode subir aqui, Paty Aqui fica o nosso provador Provador é uma coisa muito importante na hora que vocês for montar a loja Porque um provador mais espaçoso, assim, deixa as pessoas mais confortáveis A gente colocou um ventiladorzinho aqui em cima Pra galera se sentir mais confortável também Tem um ar-condicionado aqui E aqui é um quartinho da bagunça Onde a gente guarda algumas coisas É arara e prateleira e tudo mais Tá? Vamos descer aqui agora Vamos mostrar a outra parte da loja Aqui, esse pedaço da loja Aqui, aqui é o banheiro Esse pedaço da loja aqui É... Era uma outra loja, tá? A Sandrine começou numa loja pequena Lá na Caterdia de Loja de Bar Mas a primeira vez que a gente veio pro centro A Sandrine começou aqui, ó Aqui é outra parte da loja A gente quebrou essa parede que vocês acabaram de entrar E ampliamos Ali, a gente tá organizando Essas são as calças jeans, tá? A loja tá bagunçada hoje, beleza, primos? Então, vocês não reparem A gente tá organizando pro dia desmorado Aqui algumas camisetas também, ó Tá? A gente trabalha com umas camisetas bem bacanas, ó Olha aqui, ó Camiseta da acostamento As nossas camisetas da Sandrine também Beleza? A gente tem, assim A gente é especializado em moda masculina E qual que é o dilema que a gente criou pra nossa marca? A gente não é uma marca só de roupa Uma loja que só vende camiseta A gente é uma família Todo mundo que compra na loja Que comprou uma camiseta no site Ou que na loja vira um primo E é um diferencial O dilema que a gente usa a nosso favor E a gente não é só... A gente não vende só roupa A gente construiu uma família Aqui a gente tem as blusas agora O inverno tá chegando E aqui a gente separou alguns tênis da promoção, tá? A gente fez uma oferta Ainda principalmente se vocês for montar loja Isso aqui Essa mesa aqui é uma mesa de fio De rolo de fio É bem legal pra vocês estarem montando a loja De repente vai montar uma lojinha pequena É uma opção porque é barato Tem gente que vende Tem gente que até dá isso aqui E aqui mais profundão A gente tem algumas... Aqui tá faltando A gente vai colocar calça Aqui a gente trabalha com alguns blazers Que é uma parte mais social, tá? Uma moda mais esporte fino Alguns relógios aqui Vem cá, Paz A gente tem alguns acessórios aqui, ó Alguns relógios aqui, tá? E logo aqui do lado A gente tem muita camiseta básica Como vocês podem ver A gente vende muita camiseta básica do Sandrinha E desse lado aqui, ó Tem uma moça muito bonita aqui, ó Que trabalha aqui na loja Paulinha Ô, Léo! Ô, Léo! Cheguei! Aqui, ó, galera Aqui é o escritório Vem aqui Dá um salve pros prêmios lá do YouTube Ó, esse aqui é o professor Pardal E aí, galera? Cheguei, meus primos Só vê aqui, só vê aqui Só vê aqui E aqui, galera Esse cantinho aqui apertado Aqui, meus primos É onde sai muita ideia boa Porque eu tenho computador aqui Onde a gente faz o nosso planejamento estratégico Tudo que a gente vai fazer Com o tempo a gente planeja Uma, duas, três semanas antes O que a gente vai fazer de promoção Wesley trabalha aqui na arte, ó Wesley fica ali A gente tira as fotos Wesley começa a produzir E a gente tem o nosso diferencial aqui Então, assim Basicamente é esse aí Que é um pouquinho aqui Do nosso dia a dia na loja E como vocês pediram Espero que vocês tenham gostado Pra vocês conhecerem um pouquinho mais A minha loja aí, fechou? Então eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tamo junto!